Oi galera, sou o Lucas, atleta do São Paulo. Vamos bater um papo com vocês aqui no Daqui e Dali. É, então, minha vida tá indo. Graças a Deus tô muito feliz, muito contente com tudo que vem acontecendo, muitas realizações. E eu procuro só crescer cada vez mais, desenvolver cada vez mais, que é o que eu amo fazer, jogar futebol. Procuro mostrar a todos o prazer que eu tenho em jogar futebol. É isso que é a minha meta. Olha, depois da fama, começam a aparecer as pessoas, sim, né? As pessoas começam a se aproximar mais. Mas tem que saber separar bem as coisas. Sou muito jovem, converso bastante com meus pais, então eu sei separar as coisas direitinho. Uma menina precisa ter pra chegar no jogador. Acho que ser ela mesma, né? Ser sincera, ser discreta, não ser muito atirada. Saber jogar o charme pra cima da pessoa. Não só pra um jogador, mas acho que pra todo homem. Acho que sendo assim, acho que ela conquista a pessoa. Olha, eu tô sempre preparado pras coisas que vão vir na minha vida, né? Acho que a fama é a consequência do trabalho, né? Então, tenho que saber lidar com isso, tenho que saber lidar com as coisas fora do campo. Então, mas eu sou muito tranquilo, muito pé no chão. Então, eu sei das coisas que podem acontecer e já venho me preparando pra tudo. Ah, então, já participei de um programa de televisão, mas esportivo, né? Programa esportivo, assim, pra ser jurado, eu nunca participei. Vamos ver como é que vai ser essa experiência. Tô muito nervoso, sou muito tímido, mas vamos ver como é que eu vou me sair aí. Tenho certeza que vai ser muito engraçado aí. Valeu, galera, um abraço. Tamo junto.